Olá, bom dia! Então, tô aqui me arrumando e tem algumas coisinhas para comentar. Então, ontem foi minha última aula de circo, realmente. Eu resolvi sair do circo por uma questão de prioridades do momento. Eu vou sair do pilates também. Não vou deixar de treinar nesses dias, isso é algo que tem que ficar bem claro. Eu vou mudar um pouco a minha maneira de fazer as coisas, porque esse horário fixo acaba fazendo com que eu perca muito tempo de deslocamento, de ficar esperando o horário. E aí eu queria estudar e não conseguia, porque só tinha meia hora, porque ia esperar meia hora. Só que meia hora, gente, todo mundo sabe que vai ter diferença no final. Então, eu estou mudando toda a minha maneira de fazer as coisas. Vou ficar um pouco mais para o lado da musculação, para uma coisa que eu consiga ter o horário um pouco mais flexível, sabe? Fiquei triste ontem de ter saído do circo, não vou negar. Quase chorei no final da aula, dando tchau para todo mundo. Não vou deixar de ir nessa academia, né? Que é o mesmo lugar que eu faço pole. Quando segunda-feira eu vou estar lá, vou ver o pessoal. Mas não vou ter mais aquele contato, né? De toda quarta-feira estar lá, porque já faz acho que uns três anos, ou talvez até quatro anos, que eu vou lá ter aula de circo toda quarta-feira. Então, vou sentir falta. Mas não vou, provavelmente não vou parar de me apresentar. Quando for perto de época de apresentação, voltar a ensaiar. Porque não é como se eu realmente, tipo, não gostasse ou... Enfim. Ok. E aí, eu estou querendo me programar melhor para estudar mais, porque eu estou estudando muito pouco, gente. Estou falando sério. Tipo, eu estudo para os ambulatórios e tal, mas eu quero ficar mais no meu estudo. Eu quero um estudo mais direcionado, sabe? Para prova de residência, porque eu vou fazer prova de residência final do ano que vem. Então, eu estou aqui pensando várias maneiras que eu posso me forçar a estudar mais. A primeira delas é me organizando, que é o que eu estou fazendo agora, né? Tipo, saindo do circo, vendo meus horários, saindo do pilates e tal. Saí do espanhol também, mas daí foi por uma outra questão, que é uma questão que os meus horários... Na verdade, é a mesma questão, né? Meus horários não são fixos e eu ia perder muitas aulas esse semestre e não ia valer a pena estar no espanhol, porque eu ia perder muita, 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 muita aula. E aí, eu decidi continuar o espanhol mais para frente. Vou fazer minha última prova de espanhol amanhã. E... Aí, assim, né? Eu estou pensando em estabelecer uma meta semanal de estudos, além dos ambulatórios, sabe? Tipo, me organizar, talvez fazer um calendário com algumas matérias, não sei. Estou pensando em estabelecer uma meta semanal. E por que uma meta semanal? Porque as minhas semanas variam muito. Tem semana que é super tranquila e tem semana que não. Aí, tipo assim, às vezes eu consigo finalizar essa meta na semana e se eu não conseguir, eu tenho o final de semana para, tipo, finalizar a meta, sabe? Aí, eu acho que fica um pouco mais plausível para mim. Mas eu estou pensando aqui, conforme eu for fazendo as coisas, eu vou conversando com vocês. Agora, de manhã, eu não tenho ambulatório. Mas eu vou aproveitar para fazer a unha, para ir na psicóloga que eu faço terapia, né? Toda semana. Que é um investimento que eu digo para vocês que vale a pena. É um dos melhores investimentos que eu fiz nesse período todo da minha vida de faculdade. Porque, gente, é... Não adianta, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Não adianta dizer, ai, eu não... Tipo assim, eu tenho amigas, ai, eu não sou ansiosa, não sei o quê. E toda semana eu estou lá chorando, sofrendo com as coisas. E, cara, a terapia faz toda a diferença. Ela me dá essa clareza que vocês veem que eu tenho, sabe? De, tipo, escolher o que é melhor, de decidir o que é melhor para mim nesse momento. De priorizar, de várias coisas. Então, eu queria comentar isso com vocês, essa nova fase que vai começar agora. Vai ser uma nova fase aqui para o canal também. Vamos adaptar as coisas. Eu quero também... Eu quero tantas coisas, gente. Eu quero muitas coisas. Mas a gente vai conversando. Eu sempre estou falando aqui com vocês. Tem muita gente que reclama da minha falação. Mas... É... Se vocês querem saber como é meu dia a dia, o que eu penso, como é a minha vida... É... Eu tenho que falar, né? Tá bom. Vou terminar de me arrumar e aí... Eu volto. Olá! Mais uma vez, aqui estou ligando o computador e vim falar com vocês. Tocou óculos na cabeça, não é coisa de velho, mas tudo bem. Esqueci coisa para amarrar o cabelo. É... Hoje estou esquecida. Quase esqueci o geleco em casa também. Show. Ambulatório da Neuro agora. É só após a PC. Vamos... Ver como vai ser. Não é a minha área favorita. Realmente, Neuro e eu. Então... Mas vai dar bom. Né? Oi, meus amores. Estou em casa já faz um tempo, na verdade. Já faz uma hora que eu saí da faculdade. Terminou super cedinho hoje, graças a Deus. Quatro pacientes soltaram, o que é ruim para os pacientes, né? Inclusive, porque tiraram a vaga de outras pessoas que estavam na fila e não foram. Mas tudo bem, né? Acontece. Não sei o que aconteceu com eles também. E aí teve pouquinho paciente e aí conseguiu chegar cedo. Tenho um trilhão e meio de coisas para fazer e para estudar. Mas estava aqui fazendo stories com dicas de sobrancelha e depois contando o motivo para eu estar saindo da aula de circo que eu vou contar agora para vocês. E aí a gente já vai conversar, já vou começar a estudar, continuar, né? Porque eu já tinha começado. Acontece. O circo é sempre na quarta-feira, oito horas da noite. Quarta-feira é sempre um dia horrível nos ambulatórios. E eu estava ficando muito estressada com o fato de ter algo após os ambulatórios na quarta-feira e de ter algo com horário fixo no meio da semana, num dia que eu tenho muita coisa para fazer, porque as coisas vão se acumulando durante a semana. Então eu tomei a decisão de sair do circo, de modificar minha rotina de treinos na quarta-feira, fazer algum treino que seja com horário mais flexível e eu não consegui encaixar o meu nível de turma de circo em outro horário da semana. Então eu decidi sair, decidi que era a hora desse ciclo se encerrar, para outro ciclo começar. Eu também saí da aula de espanhol pelo mesmo motivo, vou sair do pilates pelo mesmo motivo. Não é uma saída definitiva, não é uma saída para o sedentarismo, é uma mudança de horários, uma mudança de rotina para eu me adaptar melhor, para eu conseguir estudar. Então eu estou agora com essa ideia, eu estou querendo focar mais, estou querendo mudar minha vida de novo, me reorganizar, me reinventar, para poder me adaptar melhor a esse período da faculdade que é o internato, que é um período completamente diferente de todos os outros. Então assim, não estou virando sedentária, não estou largando minha rotina, não estou largando os meus ideais, os meus propósitos de atividade física, ou de treino, de alimentação, de estudos, de nada, eu estou me reorganizando, me reinventando e não tem problema nenhum nisso, não tem nada de mais. É um ciclo que se encerra para começar outro tão maravilhoso ou até melhor quanto esse anterior que foi, porque foi lindo, gente, fazer círculo para mim é ainda uma das coisas que eu mais amo. Provavelmente ainda vou me apresentar, quando eu tiver apresentação eles vão me chamar para ensaiar, eu não estou deixando de treinar, não vou perder força, então quando eu tiver apresentação eu vou poder ensaiar e me apresentar como todos os outros. Não vou sair totalmente da academia, vou continuar no pole dance na segunda-feira, porque realmente eu não tenho condições psicológicas de largar, então é... e assim vai, sabe? Então são escolhas que eu estou fazendo nesse momento para priorizar minha carreira, para priorizar minha vida profissional futura, e que são muito importantes também da gente fazer. E era isso que eu queria compartilhar, agora eu vou estudar, vou estudar síndromes e pretensíveis na gestação, que é o tema de amanhã para a discussão do ambulatório, de obstetrícia. E aí, além disso, amanhã eu ainda tenho prova de espanhol e prova de monitoria, então eu vou tentar estudar bastante agora, e à noite eu vou estudar mais um pouco disso aqui, vou fazer a revisão do espanhol, que tem uns exercícios de revisão para fazer, eu vou fazer, e aí eu vou tentar estudar para a prova de monitoria, pelo menos um pouquinho, porque ainda amanhã de tarde talvez eu tenha um tempinho antes da prova para dar mais uma estudada, sabe? Para revisar as manobras e tal. Por que eu não estou muito preocupada com essa prova? Um, porque eu não estou criando expectativas, e dois, porque é uma matéria que eu uso absolutamente todo o santo dia no internato. Então, tipo assim, meio que eu estou sabendo das paradas. Então, assim, claro, né, não sei tudo, não tem como, nem nada desse gênero, não acho que sou a melhor dessa matéria, nem nada disso. Mas, né, não estou querendo criar um estresse e uma expectativa em volta dessa prova para não me decepcionar depois, porque eu odeio me decepcionar, né, quem que gosta, não é mesmo? Então é isso aí, vou estudar, porque daí para o ambulatório de amanhã eu tenho que saber mesmo, tenho que estudar, não tem escolha. É isso, gente, vamos estudar, então. Então, assim, vamos lá. Então, assim, vamos lá. Então, bom dia. Bom dia, né, Guta? Bom dia. Estamos aqui no trânsito, porque o que acontece? A cidade está alagada. Êêêê! A gente ama! Já estamos bem acostumados, mas sempre dá uma confusão, né? Tipo, agora a gente está no baita trânsito, vamos se atrasar pra caramba, e os ambulatórios que são no ambulatório da faculdade foram cancelados, porque alagou a rua da faculdade. Só que os nossos a gente não sabe, porque dependendo do caminho que você faz, dá pra chegar na maternidade. Só que se a pessoa está com a sua rua alagada, ela não chega. No caso, a minha rua não está alagada, mas as ruas em volta estão. Então, a gente está fazendo um caminho alternativo pra chegar, mas tem muito trânsito. E a gente vai se atrasar bastante, tipo, bastante. Tipo, já era pra gente estar lá. Terminei o ambulatório e é hora de... Papai! O famoso banoffee e pão de queijo. Sim. Pai, fiz seu caminho hoje pra vir, porque estava alagado o meu caminho. É mesmo? E eu que te dei instruções. Sim. A rádio, família, a pabes. Sim, meu pai mandou um áudio. Ele veio antes de mim pra maternidade dele, ele mandou um áudio com as informações do trânsito. E daí eu falei, a rádio, família, a pabes informa o trânsito, o trajeto da maternidade da Arcivarga sem obstrução, nem um ponto de alagamento. Ai, ai, é isso aí, gente. Cheguei atrasada, mas cheguei, tudo certo, né, Papi? Agora tomo café e prova de espanhol. Tchau. 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 Tchau.